E aí cara, você ainda não entrou no meu servidor do Discord? Você não sabe o que tá perdendo, irmão? Chat de jogos pra ir na Play com a comunidade, sorteios, VIPs temáticos e muito mais. Link na descrição. Fala, fala rapaziada, eu sou Asso aqui mais uma vez aqui no canal, cara. E é o seguinte, mano, hoje eu vim apresentar pra vocês aqui, cara, um novo Anime Fighters aqui, beleza? Um novo simulador aqui de anime que a gente gosta, cara, beleza? Bom, ele se foca totalmente em se querer ser, continuar o legado do Anime Fighters, tá? Uma dificuldade semelhante à do Anime Fighters, passar o mesmo sentimento de conquista do Anime Fighters, beleza? E bom, com isso, cara, eu vim te apresentar aqui agora o Anime Shadow, mano. Que é um anime brasileiro, um jogo brasileiro aqui, feito por brasileiros, o dono é brasileiro também, beleza? E bom, cara, tá muito bonito, tá? Tá muito bem feito, até a carinha de um simulator que nós gosta, bem simples e é isso que importa, tá? Beleza? E bom, cara, eu tenho muita saudade do Anime Fighters no Prime dele antes do Copyright, tá? Ô, era muito bom, cara. Foi o simulator que eu mais gostei de jogar, cara. E bom, esse jogo eu consegui fazer o mesmo sentimento que ele passou ali, cara, pô. E eu vou dar uma chance, cara. Geralmente eu foco mais em Torre Defense, mas eu vou dar uma chance pra esse simulator, tá? Tem muito tempo que eu não jogo um simulator, então, vambora, vamos dar essa chance pra ele, beleza? Eu vou deixar tudo sobre o jogo na descrição aí, beleza? O Discord, ele precisa acompanhar o Snake Pick e tudo mais, beleza? Então, vambora, que eu tenho acesso ao jogo, beleza? Então, vamos entrar. E bom, rapaziada, já aqui dentro do jogo, mano, olha só, tá? Aqui não lançou ainda, mas eles abriram aqui pra nós, youtubers, aqui, poder gravar aqui dentro do jogo e mostrar pra vocês o jeito que tá o jogo, tá? E bom, cara, tá desse jeito aqui, olha só, tem até youtubers aqui, ó, o tio Sassurro tá aí também, tá jogando aí, beleza? Que ele é um cara que adora simulator, tá? Joga simulator desde... quando começou no Roblox. E bom, cara, vamos lá. No shopping aqui, olha só, você pode ver aqui na loja aqui, mano, vai ser estilo Anime Champions, tá? Você vai poder optar por gastar seus robux aqui ou juntar os tickets aqui pra comprar, tá? Os tickets se ganham aqui dentro do jogo mesmo, então não precisariam gastar nada, é um meio free-to-play, né? Pra você comprar as Game Pass, beleza? Olha só, aí vai, igual no Anime Champions, vai ter os pacotes aqui, ó, beleza? Aqui, capaz que usa o update, ele vai pôr o pacote novo, beleza? As várias Game Pass, beleza? Simulator, né? Sassurro tudo, super sortudo, ultra sortudo, sorte passiva também, ima, transporte, equipar, extra, triple aberto, mochila pequena, mochila grande. Beleza? Os bilhetinhos aqui também. E cara, olha só que coisa curiosa, mano, você gasta 3 mil Robux e pega 15 mil tickets e consegue comprar esse pacote que vem em todos os passos do jogo. E 3 mil Robux pra você comprar esse pacote aqui, e aqui, 3 mil Robux pra pegar esse pacote também. Ok, é justo, eu acho muito justo isso aqui, beleza? Tá? É uma escolha que você tem, se você vai gastar ou não, então, da hora, né? Beleza? Quem é mp2win, quem não é, ele vai poder ter essas duas opções. Beleza? A gente vai começar com 4 mapas aqui no jogo, tá? Vai começar com o Naruto, como de costume. Cidade das Peças também, que é... Eu acho que é One Piece, beleza? One Piecezinho, é Cidade das Peças, One Piece. Jojo e Namek, tá? Dragon Ball. Beleza? Que eu acho que é o último mundo, inclusive, beleza? Bom, o jogo tá bem daorinha, cara, tá bem bonito. Tô com uma salgada de jogar um simulator, rapaz. Olha só, aqui tá igual do Anime Fighters, né? Olha só. Portalzinho que você abre, beleza? Mas pra isso, tem que fazer as missõezinhas, imagino, tá? E, bom, aqui, deve ser uma trial, imagino eu que seja. Uma trialzinha aqui, um portal de trial, beleza? E aqui a gente tem esses dois lugares aqui pra você pegar os personagens. Tanto aqui, beleza? Já tem um Sasukezinho ali e o secreto do Naruto, claramente, né? Beleza? Que o seu mesmo pitch, beleza? Tem esse aqui também, que é o Auto Feed, cara. Você consegue selecionar seu personagem, seleciona a realidade que você vai pegar aqui no banner e vai dando de feed automaticamente. Tem um Auto Cell aqui também, beleza? Tá bem bonitinho esse lugar aqui. E também tem a opção por tickets, tá? Aqui do lado, beleza? Lembrando que ainda tá na beta, hein? Pra gente aqui tá na beta ainda, então, versão final do jogo, só com lançar mesmo. Beleza? E a gente pode jogar aqui, mas creio eu que vai ser resetado lá, beleza? Aqui a gente tem as pets aqui. A gente começa com a Sakura. Não sei se ele é a Tony, mas ele começa com a Sakura, mano. Beleza? Olha os index aqui que a gente tem também, beleza? Só o Jojo e o Nami que não mostram, mas isso aqui mostra. Beleza? Aqui parece ser Ken. Quem vocês acham que é esse cara aqui? Beleza? Tem esse barbudo aí. Será que é o Roger, mano? Seria bem interessante se fosse o Roger, hein? Seria bem diferente. Beleza? E a gente tem o Obito aqui como boss. Tá bem bonito esse modelo, né? Olha só. Do meu tamanho. Caramba. Beleza? A gente pode correr aqui. Retirar as unidades também. Quem estiver atacando, né? Olha, a gente tem o Pain aqui. Vamos selecionar o Pain pra atacar. Com a Sakura, né? E tira ela no E. Bem bacana. Beleza? Seguindo aqui pra cima, mano. A gente tem aqui o Obitozinho. Tá? Evolution aqui, né? Beleza? Tem que ficar no modo dele aí. Olha só. Forma muito linda dele, tá? Muito bonito. Os modelos tão bonitos pra caramba, cara. Olha só. Tá? Então, cara, a tristeza que aconteceu no Anime Fighters, cara, foi realmente... Acabou comigo, porque eu adorava o joguinho lá. Mesma coisa com o Anime de Juventus, mas... É triste, né? Mas agora a gente segue aí pra esses seus... Novos... Filhos, digamos assim, né? Tá? Mas eu achei da hora, cara. Tá meio bonitinho. É BR ainda. Tudo que é BR a gente tem que valorizar, né, mano? É ser patriota, né? A gente tem o Itachizinho aqui. Beleza? A Sakura vai lá e dá um tapa no bicho. Beleza? Aqui no boss final a gente tem o Madarazinho como de costume. Acho que geralmente é sempre ele, tá? Madarazinho aí. Olha só. E chegou... Ficou estonado? Ah, eu acho que é porque ele venceu o Madarazinho, que é o chefe aqui, né? Aí depois leva um tempo até conseguir fazer de novo. Beleza? Mas tá meio bonito, cara. A gente tem títulos aqui também no jogo. Ah, não. É códigos. Aqui é códigos e aqui é o tempo de jogo, estatísticas. Beleza, bacana. Ok. Bem bonito aqui. A gente tem regenerar, autovisualização, capturas e etc. Beleza. Bacana. Tá? E bom, cara. Eu vou deixar o Discord do jogo na descrição aí, beleza? Vamos ver se tem algum secreto aqui. Um boy secreto, que eu lembro. Anime Fighters era o doido pelos boys secretos, né? Era a busca pelos boys secretos que dava conquista no jogo. Será que temos aqui? Será que achamos um? Talvez ainda não. Vamos ver esse mapinha de Naruto. Desmembrar esse mapinha de Naruto. É, não tô vendo nada. Creio que não. Mas tá bem bacana, cara. Gostei, gostei. Beleza, então vamos dar uma chancezinha pra ele, tá? Esse aqui tá bem cruzinho ainda, mas é porque pra gente aqui que tá gravando não foi disponibilizado tudo, tudo do jogo, tá? Quando lançar, cara, aí sim. Vai tá bacana. Então eu garanto pra vocês aí jogar aí, dar uma chance pro joguinho aí, tá? Vai ter muito tempo que a gente não se interessa por um simulator, né, cara? Então que tal a gente dar uma chance pra um jogo que quer ser, quer manter o legado aqui do Anime Fighters, tá? Que o próprio dono dele não conseguiu no Anime Champions, tá? Beleza? E é isso, rapaziada. Valeu, falou, mano. E tchau, velho. Todos os detalhes tá na descrição do vídeo aí pra você entrar lá e acompanhar o jogo junto comigo. Beleza? É isso.